Quer dizer que você vai pedir o divórcio? Eu acho que sim, meu bem. Não existem pessoas que ajudam quando os pais não se dão bem? Conselheiro matrimonial, é. Fomos há um ano passado, mas não adiantou, Jennifer. Posso falar com o papai? Vocês podiam tentar de novo. Nosso relacionamento está muito desgastado. Come a galinha, não é só o molho, Benadir. Eu sei como isso é difícil para vocês, mas às vezes, às vezes, algumas pessoas deixam outras pessoas zangadas. Eu passo isso para o seu pai. Não tenho certeza se sei qual o motivo, mas não podemos ficar juntos. Eu vou continuar vendo ele? É claro que sim, meu amor. Eu ainda acho que você pode dar um jeito, mãe. Jennifer, quando adultos se portam mal, não é como crianças, é muito sério. Eu não quero comer mais. Vamos para casa. Eu não quero comer mais, mas não é como crianças, 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 não é como crianças